Que os nossos tribunais superiores são políticos, ninguém tem mais dúvida nenhuma. Que eles mudam conforme o vento, aí que nós não temos mesmo. É política pura que tomou conta e envergonha o cidadão de bem do nosso país. E eu subo à tribuna mais uma vez. Quanto Deus me der saúde. Onde? Eu venho aqui denunciar para poder colocar a cabeça no meu travesseiro e dormir. Com aquele povo que onde eu ando, seja no Amazonas, no seu Amazonas, seja em São Paulo, no Brasil, na minha terra especial, no Ceará, eu vejo as pessoas angustiadas com o que está acontecendo, da inversão de valores e prioridades nesse país. Quero cumprimentar nosso deputado Pastor Eli, seja muito bem-vindo à casa. Mas eu quero dizer que todos, senador Cleitinho, todos os brasileiros de bem, que sonham com um país que valorize a honestidade, estão mais de uma vez, mais uma vez de luto na nação. O ministro Dias Toffoli suspendeu todas as ações penais contra Marcelo Odebrecht, decorrentes da Lava Jato, alegando que não foi respeitado devido ao processo legal. E olha, olha só pelas mãos de quem está chegando. Lembra do amigo do amigo do meu pai? Lembra como é que começou essa zorra toda no país, com relação ao inquérito do fim do mundo? Que no início a PGR disse, o arquivo é isso, está errado. Nosso ordenamento jurídico não é assim. Mas o ministro Alexandre de Moraes manteve Sob o silêncio absoluto, quase absoluto, porque o senhor é um dos que fala muito aqui, eu e mais meia dúzia de colegas, talvez um pouco mais, contra esses abusos escancarados de ministro do Supremo, que manda e desmanda no país e diz respeito à Constituição dia sim, dia não. Agora, ontem, a gente não pode deixar passar barato isso. No mesmo dia, a segunda turma do STF, sempre, o STF, que é uma instituição importantíssima para a nossa democracia, é um pilar, mas que caiu no conceito popular péssimo por censurar os brasileiros, 61% com medo de falar nas redes sociais, com medo de represália, soltando corruptos, perseguindo pessoas que cumprem a lei, como a Operação Lava Jato. É como dizem aqui, o poste mijando no cachorro. É isso que a gente está vendo nesse momento do Brasil. Que as pessoas de bem se levantem. Onde estão as pessoas de bem? Tem pessoas de bem, senador Cleitinho, em todo lugar. E eu vou além, é a maioria. Mas muitos são tímidos, são calados, são omissos. As pessoas de bem têm que se manifestar. Onde quer que sejam, está na hora. Ou os nossos filhos, netos, as futuras gerações vão sofrer por nossa omissão. E é isso. A segunda turma do STF anula a pena de oito anos e dez meses de nada mais, nada menos José de Seu. Por considerar que o crime de corrupção dele está prescrito. Continua de pé a maior inversão de valores da história. Protagonizada pela nossa Corte Suprema, que na prática está premiando todos os envolvidos no maior esquema de corrupção descoberto pela Lava Jato. Que destinou, que desviou, desviou cerca de 40 bilhões de reais do bolso de quem paga imposto. Dinheiro nosso. Mas ainda tem uma decisão trágica do STF, que eu quero falar aqui, que talvez tenha passado despercebida por muita gente, porque é algo surreal o que eu vou dizer aqui. E é por isso que eu subo a essa tribuna, senhor presidente. É com esse assunto aqui, que me toca profundamente a alma. Tudo embasado na ciência, um órgão técnico. A Corte Suprema, que é um órgão técnico.